As vezes não consigo dormir Há uma dor que me chateia Sinto alegria se escapulir O meu sorriso é cortado em migalhas A mágoa no peito pelo sofrimento de crianças Eu que pensei que não chorava A realidade me tocou Assim foram escorrendo lágrimas O homem está deficiente Ignorando o facto das crianças serem acima de tudo inocentes Por que tantos homicídios Contra seres incapazes e por natureza inofensivos Confesso que até fico sem ação nas pernas Assim que as canamidosas notícias me chegam Mas joga recenecido na vala Enteado morto a facadas pela madrasta Pai, mata o seu próprio filho a pancada Seres humanos chocando de frente com a desgraça São poucos aqueles que ainda se importam E caem na revolta Quando as sofridas crianças choram Comovido E consequentemente me levanto E reclamo pelo choro desses inocentes Que nem se límpidos como uma folha branca E muitas delas nem conseguem sair da infância E revoltando ao mesmo tempo chocando A forma como esses problemas têm sido muito relevantes Doentes são os ignorantes Que acham que nos dias de hoje as crias já não são importantes Ninguém nem se jovem Os adultos de hoje foram as crianças de ontem Criança é igual à pureza Sinceramente não sei que perigo uma criança representa Pelo contrário são vítimas de agressões Maus tratos e de constantes violações Cuspidas Acusadas de feitiçaria Em muitos rituais elas são enterradas vivas Outras são massacradas até morrer São crianças, não conseguem se defender O dinheiro foi posto em primeiro plano Caminhamos desconhecendo o chão que pisamos É desumano, tarados, rebeldes africanos Recrutam crianças para conflitos armados Meninos para tropa E meninas vendidas para serem prostitutas na Europa E vão vivendo a desgraça da vida Sem amor, sem apoio, sem pais, sem família Falo por elas, são mal amadas E na condenação do mundo são tudo menos culpadas O futuro do amanhã são chamadas Mas eu não vejo o futuro numa criança esfumeada Que luta para sobreviver Com as mãos estendidas na rua Mendigando algo para comer Onde viva para descer Sem nada no estômago Na calada da noite até amanhecer No meio disso tudo Vimos que as crianças pagam pelos erros dos adultos Nem na igreja elas estão protegidas Os padres amam Cristo tal como amam a pedofilia Life as a story Surtin' Surtin' Be so rough Surtin' Be so rough Life as a story Surtin' Surtin' Be so rough Life as hell Help! 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 Legenda Adriana Zanotto